O quanto que eu poderia ser eu, ser eu, ser a Joana, e que o resto, tudo ficaria bem quando eu pudesse ser eu. Agora vamos falar da Joana, de mim, tá? Eu, desde que eu nasci, eu senti uma rejeição muito grande na minha vida. Ai, coitadinha, deixa eu desabafar com a mãe, por favor. Então, eu sofri uma rejeição muito grande na minha vida. E eu, por exemplo, sou filha de um relacionamento que a minha mãe teve depois que o primeiro marido dela faleceu. Então, o meu nascimento não foi bem aceito por todos, foi assim. Eu sempre representei uma coisa muito ruim pra eles. Eu era filha de alguém que eles não gostavam, que eles não queriam, que eles não suportavam. E, com isso, você não tem noção do que eu passei. Passei um bom perrengue mesmo, tá? E todos os outros me rejeitavam muito por isso. E era nítido, era nítido essa rejeição muito grande. Então, eu já trazia, eu trouxe isso comigo na minha história. Essa rejeição, no começo, por ter filha de um relacionamento ou de uma pessoa que os outros filhos da minha mãe nunca aceitou esse relacionamento. Então, eles transferiram isso pra mim, sempre foi nítido. Tem histórias meia tristes no livro que, quando você lê, você vai ficar espontada, tá? Então, foca naquilo que eu venho trazendo em toda a minha história de rejeição. E aí, quando eu comecei a me relacionar, desde sempre, foi muito difícil, porque eu não conseguia acreditar que alguém poderia gostar de mim. Eu não conseguia acreditar que alguém poderia me achar bonita, que alguém poderia me achar interessante. E durante um bom período da minha vida, eu mentia demais. Mentia demais, porque eu não conseguia acreditar que alguém poderia gostar da Joana. Exatamente como eu, aparecia aqui sem tomar banho, sem um pingo de maquiagem, toda trabalhada na faxina. Eu jamais poderia acreditar numa coisa dessa, nunca. Então, eu mentia muito, 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 muito. Então, era muito difícil pras pessoas serem minhas amigas. Porque, pra eu confiar naquela pessoa e começar a contar a verdade, era muito difícil. E aí, você fala, Joana, você mentia de por quê? Coisas graves? Não, bobeira, bobeira. Eu criava um pai que eu nunca tive. Eu criava uma mãe que eu nunca tive. Eu criava uma família que eu nunca tive. Eu sempre coloquei na minha cabeça que era uma família linda. E era isso que eu contava pras pessoas. E, na realidade, não. Eu era rejeitada por causa desse pai, que eles nunca aceitaram. Tô toda a raiva que tinha pra eles jogarem pra cima de mim. E isso me fez um mal danado na minha vida. Tanto quanto quando eu, no início de 2000, alguma coisa, antes desse casamento, eu tive o meu primeiro relacionamento. Sério. Quando essa pessoa falava que me amava, me dava flores, presentes, todas essas coisas que todo mundo tinha. E eu estava tendo acesso, naquele momento, um pequeno de carinho, eu fiquei encantada. Mas, mesmo assim, eu não achava que era merecedora daquele relacionamento. E, nesses seis primeiros meses, foi a coisa mais linda da minha vida. Nossa Senhora, eu experimentei o que era ser tratada com carinho. Mas, eu não tinha observado que, naquele tratamento de carinho, ainda estava uma humilhação. E aí, essa pessoa sempre falava coisas pra mim que me machucava. Mas, aí, eu achava que era normal, porque, lembra, eu venho de uma infância meio complicada. Achava que aquilo tudo era normal, que aquilo tudo era lindo. E aceitando. Até que eu comecei a apanhar, não só verbalmente. Até que essa pessoa trazia namorada, as pessoas que ele conhecia, pra casa. E me apresentava como a faxineira da casa. Muitas vezes, como alguém que ele estava ajudando. E eu tinha que fazer cara de coitadinha. Eu tinha que aceitar aquilo. E aí, eu aceitava. Aceitava. Não vou chorar aqui, não. Pode ter certeza que isso está muito bem trabalhado na terapia. Eu aceitava aquela situação, porque eu achava que estava tudo certo. E a violência, coisas ruins, tudo que eu fazia, não prestava. E, até então, eu, eu, Joana, achava que estava certo. Porque eu vim de uma infância violenta. Então, apanhava. Eu merecia apanhar. Uma vez, eu bati o carro. Ele quase me matou. Esse cara, de tanto bater. Eu achei que era porque eu tinha batido o carro. Estava errada. É, porque eu era burra mesmo. Sabia dirigir. Então, tudo aquilo eu aceitava. Porque eu achava que eu merecia. E que aquele cara era um cara maravilhoso pra mim. E eu merecia aquele tratamento na minha vida. E lembre. As poucas amigas que eu tinha. Que eram muito poucas. Porque pouquíssimas pessoas eu confio. Até hoje, eu sou assim. Nesse aspecto de confiar. Aguenta aí. Falaram pra mim. Joana, acorda. Acorda, acorda. Tá errado, tá errado. Para. Porque elas iam me socorrer. Eu sangrando e tal. E eu não via. Não via. Até que um dia eu acordei pra realidade. O desfecho dessa história não foi assim tão bonita. Porque eu acordei. Também sendo violenta. Também aprendendo a bater. Também fazendo coisas que eu nunca fazia. Porque sempre, as pessoas sempre me batiam. Mas eu nunca bati. Eu nunca sabia. Eu não sabia que eu podia ter força pra bater alguém. Aí um dia eu bati nele. Bem batido. E aí ele teve medo de mim. E aí nós nos separamos. E aí eu começo a viver a minha vida. E logo depois disso. Foi poucos meses. Conheço o meu marido. E aí eu conheço o meu marido. E esse moço foi um perrengue pra poder trabalhar comigo. Pra poder acreditar que poderia ser legal. E por mais que ele se pintava de ouro. Eu jamais acreditava que poderia ser uma peça rara. E até que com o passar do tempo. Eu parei de acreditar que eu não era merecedora de um amor. E eu comecei a deixar com que eu vesse. Com que as pessoas me elogiassem. Por exemplo. Aqui em casa. Com toda a família. Nossa, que comida gostosa. Eu não acreditava. Eu não conseguia acreditar que eu poderia fazer algo de bom. E isso incomodava muito a família toda. Eles. Joana, calma aí. Calma aí. E aí eu comecei a viver a minha realidade. Eu comecei a contar pras pessoas a minha realidade. Eu comecei a viver a Joana. E isso só aconteceu quando eu conheci meu marido. Com meu marido. Eu sempre fui um troféu numa bandeja. Que ele sempre gostou de expor. Ele sempre me apresentou pra família toda. Me envolveu em todo esquema da família. E eu sempre lá. E eu não sentia merecedora. E sempre esperando que o pior poderia acontecer. Que eu já tinha essas histórias assim. E com o meu marido. Eu acredito que nos 3, 4 anos. Foi os piores anos da vida dele. No relacionamento. Os piores anos do relacionamento. Que era tentar me provar o tempo todo. O quanto eu era bonita. O quanto eu era capaz. O quanto a minha comida era gostosa. E a família vem junto. O quanto que eu poderia ser eu. Ser eu. Ser a Joana. E que o resto. Tudo ficaria bem. Quando eu pudesse ser eu. E esse moço. Ele fez de um tudo. De um tudo. De um tudo. Esse moço. Ele fez de um tudo. Pra provar. Pra todo mundo. Que eu poderia ser eu. Ele fez de um tudo. Pra provar. Pra mim. Que tava tudo bem. Que eu poderia acalmar. Que eu poderia contar das minhas dores. Que eu poderia. Aceitar elogios. Que eu poderia ser bonito. Então. De um sentimento. Que eu tinha por ele. De simpatia. Se tornou um amor. Muito grande. Um respeito. Muito grande. E com ele. Eu aprendi. O que era relacionamento. O que é. Uma vida a dois. Foi ele que me ensinou. E eu. Com ele. Eu entendi. Que tá tudo bem comigo. Com ele. Eu entendi. Que não tem. Nada de errado comigo. Que está tudo certo. E. Por que que eu estou fazendo. Esse desabafo com você. Pra chegar no X. Da questão. De ontem. Quando eu falo. Pra eu falar. Pra você. Que quando eu falei. Se não. Jamais. Eu quero. Pensar. Em olhar pra outra pessoa. Ou começar. É que. Eu não quero mesmo. Tá tudo bem. No meu relacionamento. Eu não quero pensar. Que um dia. Eu posso olhar. Pra outra pessoa. Que um dia. Eu possa. Querer. Ou desejar. Outra pessoa. Então. Quando as pessoas. Me olham na academia. Ou me desejam. Eu falo. Academia. Que é o lugar. Onde que eu convivo. Que eu vejo as pessoas. Todo dia. Eu não consigo perceber. Eu não consigo sentir. Porque meu olho. Minha mente. É muito voltada. Pro meu relacionamento. Daí entra a religião. Que eu acredito. Que o meu casamento. É eterno. Pra vida toda. E. Para outras coisas. E meu marido. Me dá a segurança. Que eu preciso. De acreditar. Que tá tudo bem. No nosso relacionamento. Claro. Que eu tento. Colocar o pé no chão. E saber. Que isso um dia. Pode acabar. Entendeu? Ou ele decide. Ou ele não me decide querer mais. Ou eu não decido. Ou até que a morte o separe. Então. Ontem eu disse isso. Foi por isso. Não. Jamais. Isso tem paz na minha cabeça. E do outro lado. Quando eu achei engraçado. É porque. De vez em quando. Eu tenho esses rompantes. Quando eu sei que alguém me protege. Quando alguém me pega no colo. E fala. Não. Ela é minha. Quando alguém. É. Da forma que ele fez ontem. Ele fez isso. Quando ele percebeu. Que um cara tava me olhando muito. Muito. Exageradamente. Ele veio. Me abraçou. E me deu um beijo. E olhou pro cara bem sério. E eu não tinha percebido. Aí só depois do beijo. Que eu vi um clima meio estranho. E. E quando ele faz isso. Pra mim. Eu me sinto. Uau. Eu sou amada. Uau. Eu sou querida. Uau. Eu tenho alguém que me protege. Uau. Eu não sou mais rejeitada. Então é isso. E por mais. E por mais que você pensa. Nossa Joana. Mas quando você reconheceu que você era rejeitada. Gente. Eu acho que. Com um bebê na barriga da minha mãe. Eu já sabia. Que eu era rejeitada. Porque. Como eu falei. O ódio que ele tinha pelo meu pai. Foi transferido pra mim. Isso foi muito difícil. E hoje. Quando eu tenho alguém que. Me protege. Me segura. Não é nada agressivo. Não. Tá. Meu marido. Ele só não gosta de sentir. Que o terreno dele tá invadido. Então. Quando ele me protege. Ele me cuida. É. Igual ontem. Ele viu que eu comecei a ter um pouco de burnout. Porque eu tenho trabalhado bastante. Me leva pra sair. Me leva pra ver as minhas amigas. Me leva pra ver gente. Coloca a gente no meio de círculos. De pessoas. Coloca as crianças em volta. Pra agitar a vida da gente. E é isso. Então a fraqueza que você achou. Que por eu. Então a fraqueza que você achou. Que eu demonstrei pra você aqui no vídeo. Passado. Sobre. Eu tá feliz. Ou não. Tô compartilhado do ciúme. Isso é por isso. Porque os nórdicos não tem ciúmes. E que. Eu tenho. Claro que eu tenho medo. De esse relacionamento. Do ser já um dia terminado. E do prazer que é viver um relacionamento. Pra mim. Onde que eu tenho alguém que me protege. Que me cuida. Que faz de tudo pra dar certo. Faz de tudo. De tudo pra dar certo. Sempre fez. E que tem orgulho. De todo dia falar pra mim. Seja você. Do jeitinho que você é. Seja você. As pessoas vão gostar de você. Porque você é assim. As pessoas vão te odiar. Porque você é assim. Então não mude. Seja você. A sua comida. A comida mais gostosa do mundo. Eu tenho orgulho. E aí talvez seja essa a resposta que eu possa dar pra você. O porquê que ele posta no Instagram dele. As pratos que eu faço. Porque ele tem orgulho de mim. Você tem uma ideia. Nas reuniões dele. Ele pega os meus vídeos. Agora os vídeos da TV. E mostra pros amigos dele. Que. Eu. Que ele tem orgulho de mim. Então é isso. E pra mim. Viver isso. De alguém tendo orgulho de mim. Orgulho da minha vida. É muito grande. E. Toda exposição que eu faço. Minha na internet. É pra que seja exemplo. Um dia pra você. Então se algum dia você. Não se orgulharam de você. Ou se você não se orgulha de você. Não faça o que eu fiz. Não crie personagens. Não faça isso. Que você só vai afastar as pessoas de você. Porque foi. Que foi essa experiência que eu tive na minha vida. Foi essa experiência que eu paguei. Caro. 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 Que quando eu criava personagem pras pessoas. Era porque eu não tinha medo. De ser eu. E as pessoas não me aceitar. Do jeito que eu sou. Com os meus erros. Com os meus acertos. Com os meus. Comigo. E aí quando eu vejo. Um relacionamento como eu tenho. Que tá tudo bem. Tá tudo bem ser eu. Daí você. Quer contar pra você. Que maravilha. Que é ter alguém. Que te ame. E que te. Aceite. Com seus erros. Com seus defeitos. E. Com a sua história. Então é isso. Bom dia.